Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você É me dominando assim, você vai me perder Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, de que isso não é amor Será, ó imaginação Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Se perderíamos entre monstros, nossa própria criação A noites inteiras, talvez com medo da estreme Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Porque esse nosso egoísmo, não destrua nosso coração Será, que é tudo isso em vão Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Vem cá, pra quem é sem querer Vem cá, pra quem é sem querer Tchau, tchau.